Na tarde de quinta-feira, a Polícia Militar deu cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça contra o Daniel, Danielzinho Cabecinha, muito conhecido aqui no município de Monte Alegre com diversas passagens pela polícia. Ele foi preso no ano de 2022, inclusive foi encaminhado para o presídio após várias ocorrências registradas contra ele aqui em Monte Alegre. Arrombamentos, furtos, tráfico de entorpecentes, agressões e até mesmo tentativa de homicídio. Danielzinho, então, passou uma temporada no presídio e retornou, ganhou a liberdade e retornou para o município de Monte Alegre. Mesmo com o uso da tornozeleira eletrônica, ele começou a praticar diversos outros delitos aqui em Monte Alegre e deu continuidade na sua vida de crimes. Na semana retrasada, o Danielzinho e outras duas pessoas foram presos após arrombarem e furtarem uma residência no bairro do Planalto. Novamente ele ganhou a liberdade, mas agora a justiça entendeu que Danielzinho precisa retornar para o presídio e foi expedido contra ele o mandado de prisão. Ontem, no período da tarde, as guarnições de posse do mandado de prisão contra o cidadão que reside aqui na cidade de Monte Alegre. Como você frisou, dias atrás ele foi preso cometendo crime de furto em uma residência. Então, diante da quebra da medida cautelar, foi expedido pela autoridade judiciária, pelo juiz de direito, a mandado de prisão. E, diante desse mandado de prisão expedido, a guarnição diligenciou, localizou o cidadão e ele foi preso com o retrasado de polícia civil em cumprimento da mandado de prisão. Danielzinho, cabecinha, já é um velho conhecido da polícia. Está de volta à delegacia de polícia civil de Monte Alegre, à disposição da justiça e pode ser, a qualquer momento, transferido para o presídio. Silvio Raul de Moura, Cucurunã, em Santarém. Cabecinha, mano! É pra onda de novo agora. É pra onda, mano. Tá ligado que é enorme, daquele preço. É pra onda, mano.